Olá, chamo-me Kelly. Estou estudando Antropologia em SOAS e estou adorando. Eu vivi cá a minha vida toda em Londres e decidi continuar a estudar cá porque adoro a diversidade que tem na cidade. As professoras são muito boas, gostam do ambiente e as culturas que estudamos. É tudo muito interessante e espero, no futuro, fazer uma conversão em LO.